Eu comecei com 6 anos de idade. O que? 6 anos? Como assim? Eu tenho 60 anos de sexo, Amy White. 60 anos de vida sexual. Eu vou fazer 67 agora. Porque você pergunta, né? Quantos anos eu acreditei? Você não tem problema então também de falar sua idade? Eu não tenho problema de idade. Por quê? Eu me sinto bem. Eu tenho uma cabeça boa. Eu penso igual o jovem. Estão ali os pessoal que trabalha comigo, tudo jovem. Um tá com 21, outro tá com 22. Nossa, uns bebês. Tem mais outros dois que também trabalham comigo. Estão na faixa de 20, 21. São eles que cuidam da minha imagem. Cuida de rede social. Cuida das gracinhas que eu tô fazendo no TikTok. O que é que tem aquelas ideias? As ideias deles ali, ó. Eu não tenho ideia de nada. Eles que me põem pra trabalhar. Eles põem pra trabalhar. Bom, conclusão. Eu vou dizer a você que tudo que eu tenho, a fama, essas coisas, foi graças ao pornô. Mas eu comecei cedo na minha vida sexual. Eu fui seduzido por duas irmãs. Duas irmãs já com seus 16, 17 anos. Por quê, meuite? Meu Deus, mas isso aí é... Tá bom aqui pra você, Otávio? Tá, tá. A voz tá boa aí? Então. Mas isso é polêmico, hein? Eu fui seduzido por duas irmãs lá de Santos, já com 16. Você lembra até hoje? Eu lembro até o nome delas. Só não vou falar aqui, cara. Sim, né? Porque vai dar a cadeia. Não, aí da molecada, que elas gostavam de dar pros moleques do bairro, elas descobriram que da molecadinha de 7, 6, 8 anos, eu era o cara que tinha um peru maior. Aí eu virei amante das duas irmãs. Como assim? Todo dia, se não eram as duas, ou era uma, ou era outra. Um dia era uma, um dia era outra. Ou então, no mesmo dia, eram as duas irmãs. Aí eu viciei, nunca mais parei. Socorro. Comecei com 6 anos. Que medo, 6 anos. É uma criança. Fui seduzido por duas irmãs. Assim que começou a minha vida sexual. E aí comecei a gostar daquilo. E aí elas me levaram pra passear de cavalinho, pro poitão da casa lateral. Mas você morava onde nessa época? Morava em Santos. Eu sou natural de Santos. Baixada Santista, onde tem o Porto de Santos. Tem lá o time do Santos, né? Ah, você torce pro Santos, então? Ou não? É a cara dele. Não posso falar? Eu vou falar a verdade, caralho. Eu vou falar a verdade dessa porra, cacete. Olha, pessoal, eu torcia pelo Santos enquanto o Pelé jogava futebol. Quando o Pelé encerrou a carreira, aos 33 anos, o Santos parou. Não ganhava mais de ninguém. Tinha o Pelé, Coutinho, Mengalve, Pepe. Aquela turma era terrível. Batia em todo mundo. O time do Santos era o melhor time do mundo. Se imagina com o Pelé, né? É, na década de 60, o Pelé começou a primeira Copa do Mundo. O Pelé foi em 58. Ele tinha 17 anos, se não me engano. Nossa. É, e aí, meu, a gente que era de Santos, é claro, eu sou de Santos, eu tenho um carinho muito grande pelo Santos. Mas aí, como eu sou Maria que vai com as outras, mas vamos continuar a história. Aí o Pelé parou de jogar. O time do Santos fazia espetáculo no mundo. Era convidado para fazer show de futebol em outros países. Foi um time que até parou uma guerra na África. Uau! Um país lá da África estava em guerra. Aí o Santos foi convidado para jogar lá, para fazer um show de futebol. O Pelé, a turma dele. Parou a guerra para assistir o jogo. Você vê o valor do futebol naquela época do nosso grande Pelé. Aí que eu adoro muito, não só ele, como muitos jogadores que têm qualidade. Eu gosto de futebol. Você conseguiu conhecer o Pelé? Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Vi pessoalmente, sim. Cheguei a ver algumas vezes, mas não está perto. Sim. Não está perto. Aí, conclusão, o Pelé aos 33 anos parou de jogar bola. Aí o Santos não ganhava mais de ninguém. Parecia mulher de malandro. Só tomava pau. Pau, pau. Parecia eu comendo as meninas do filme pornô. Tome pau, tome pau. Ficou uns 20 anos sem ganhar campeonato. Nem sei quanto. Aí o Corinthians estava destacando, né? Era o time da massa. Aí o vagabundo, como eu sou, picareta. Não acredito que você é Corinthians. Aí eu virei a casaca, pessoal. Virei Corinthians. Nossa. Pô, agora o... Não, olha. Olha, brincadeira. Jogador de futebol não troca de time, hein, White? Troca, é verdade. O cara joga no São Paulo. Aí, sei lá, um time lá da Europa oferece um monte de euro para ele. O que ele faz? Vai para o outro time e chega lá e deixa a camisa. Vira a camisa, né? Aí, por que o torcedor também não pode fazer o mesmo? Tá certo, tá certo. Nós estamos numa democracia, pô. É verdade. Estamos fazendo o mesmo. Aí eu comecei a torcer para o Corinthians, né? Mas eu fui malandro. Eu fui para o maior time do Brasil, né? O segundo maior time do Brasil. Porque o primeiro é o Flamengo, né? Aí eu fiquei na massa. Ah, vou ficar na massa. Eu moro em São Paulo. Você é o cara do povo. E eu sou maloqueiro mesmo, sou da periferia, gosto da quebrada. Eu não tenho esse negócio. Se identificou, então. Eu não sou aquele cara que chegou lá e recusou as origens. Não, não. Eu estou no A, no B e estou na quebrada também. Estou na quebrada. Aí eu virei corintiano, cara. Entendi. Aí eu tinha um amigo que sabia que eu era santista. Filha da puta. Eu estou lá na Zona Leste, que está em Paulista, mochila. Safado desse porra do mochila. Quase eu tomei um pau lá dos corintianos. Estava lá o Corintia decidindo o campeonato e eu torcendo para o Corintia. Churrasco, cheio da negada, pagode. E estou lá no pagode sambando, torcendo. Vai, Corintia. E vamos lá. E o Corintia ganhou. Aí ele pegou e falou, olha, o Kid não é corintiano, não. Ele é santista. Quase eu apanhei, cara. Imagina. Os caras falam, seu safado. Não te dão um pau. Você acredita que eu passei uma roubada? Nossa, mas conseguiu se escapar. Claro, graças a Deus deu tudo certo. Ficou no aboio. Você já levou um pau na vida? Não dessa forma que você está pensando, Kid, mas enfim. Já bateram em você? Você já apanhou também? Já apanhei pra caralho. Ah, é? Já tomei tanto pau, pessoal, mas do meu pai. Eu sou daquela época que o pai... Que desceu a sarrafa. O pai batia nos filhos quando fazia coisa errada. Pô, eu sou de 54, né? E então eu fui criado assim, estilo militar. Eu acordava às 5 e meia da manhã. Nossa. Eu fui criado em mil metros quadrados lá em Santos. Tinha árvores frutíferas, tinha pomar, tinha horta, tinha galinheiro. Então a gente que ia estudar na parte da tarde, de manhã tinha as obrigações. E quem estudava na parte da manhã, de tarde tinha as obrigações. E fora estudar. Só que estudar, pra mim, era muito fácil. Porque eu era esse moleque esperto. É CDF que fala, pessoal. Que tem aquela memória boa. Eu só tirava 100 na escola. Ah, é? Você ia bem na escola, então? Eu era um dos melhores alunos da escola. Eu sempre ganhei medalha de ouro. Quando não ganhava de ouro, eu ganhava prata. Olha! Naquela época tinha qualificação. Melhor aluno formando ganhava ouro. Que legal! O segundo lugar era prata. E o terceiro era bronze. Eu ganhava medalha de ouro. Geralmente eu pegava prata. Eu lembro aí do Osmar, né? Aquele filho da puta daquele moleque. Eu entrava no outro ano na mesma classe. Eu falei, tô fudido. Vou ter que lutar pra pegar medalha de ouro dele. O Osmar era teu concorrente. Meu concorrente é da escola. Do primário, cara. E você sabe, a gente fazia lição todo dia. Tem que levar pra sala de aula. E tinha chamada oral todo dia. Todo dia chamada oral. E não tinha esse negócio de A, B, C, D, não. É tudo na escrita. Eu estudava dentro da classe. E acertava todas as perguntas. Então, você ia pra casa e estudava em casa? Você era estudioso em casa? Ou você pegava fácil? Não, em casa eu não queria estudar. Você pegava fácil, então, a matéria? Eu pegava fácil. Só que o que eu fazia é aí que eu apanhava do meu pai. Eu fugia, pulava o muro e ia pro campo jogar bola. Pelada com a molecada. Ah, então você sempre gostou de futebol. A gente não tinha esse monte de benefício, computador, etc, iPhone, telefone. A molecada gostava de jogar bola. Duque é a신 uma espécie de alarma, E aí você vê. Eu tenho que ver. Eu dou o meu pai. Eu dou o meu pai.